E agora uma notícia triste. Cinco pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Jaboticabal, no interior de São Paulo. A aeronave caiu numa praça da cidade, aliás, e pegou fogo. O acidente aconteceu por volta das nove horas da manhã deste sábado. O avião explodiu ao atingir o solo e os cinco ocupantes, quatro adultos e uma criança, morreram no local. A decolagem aconteceu em Monte Alto e seguiu até Fernandópolis. Na volta, o monomotor desviou a rota para Jaboticabal e caiu. Chovia forte no momento e os peritos investigam se o mau tempo contribuiu para a tragédia. Entre as vítimas estava o empresário de Monte Alto, Delcides Menezes Tiago, que, segundo a polícia, era quem pilotava a aeronave. Ele foi a Fernandópolis buscar alguns familiares. Nos registros da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião estava em situação regular, porém, acima da capacidade autorizada, que é de três passageiros mais o piloto. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.